Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. O nosso treino de hoje, de quarta-feira, será um treino um pouco diferente, ok? Nós vamos fazer duas coisas. A primeira é cantar uma música, certo? Para trabalharmos bem a nossa fala, a nossa voz, a nossa dicção, ok? E a outra atividade que nós vamos realizar hoje é escrever uma frase. Então, separem um papel e uma caneta aí na casa de vocês, para que vocês possam escrever essa frase, certo? Para trabalharmos bem as nossas habilidades motoras finas. Eu escolhi uma frase do Fernando Pessoa. Ele foi um escritor, nascido no ano de 1888 e faleceu em 1935, com nacionalidade portuguesa. As frases dele são lindas, ele escreve vários poemas. E uma frase que eu escolhi, eu achei que se encaixa muito no momento. Tá? Mas, antes de começar a ler ela para vocês, eu vou pedir também para que vocês separem uma música, para que vocês cantem depois, tá? Mas eu vou deixando a música tocar enquanto eu leio o poema para vocês. A música é Por Você, do Barão Vermelho, ok? Essa música é bonita também. Ela é super romântica. E nós vamos fazer as duas atividades hoje. Então, separem um papel e uma caneta para vocês escreverem a frase assim como eu, ok? E, enquanto eu leio a frase, eu vou colocar a música, tá? Espero que vocês gostem. E hoje, esse é o treino, tá? Depois me deem um feedback do que acharam da música e do poema. Vamos lá. Ser feliz é encontrar a força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. É agradecer a Deus a cada minuto pelo milagre da vida. E é isso, pessoal.